Oi gente, tudo bem com vocês? Estou começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós teremos uma receitinha de Natal. Decidi fazer um salpicão porque é uma ótima pedida para essa época. E além de ter ficado muito gostoso, também foi bem rápido, bem econômico de fazer. Porque nessa época eu sei que a gente recebe até um décimo, né? Mas normalmente esse dinheiro já tem destino certo. Então eu realmente decidi fazer uma receitinha gostosa, rápida e barata. Então vamos lá para a nossa receitinha de hoje. Nós vamos precisar de 1 quarto de pimentão, 1 cenoura grande ralada, 1 xícara de maionese, 1 lata de milho verde, 1 meia xícara de creme de leite, 700 gramas de peito de frango, 1 meia cebola ralada e 1 dente de alho picado, azeitona a gosto, eu estou usando um pouco da verde e um pouco da preta, 2 xícaras de batata palha e a amada, mas também odiada, um pouco de uva passa. Para começar, nós vamos colocar o frango para cozinhar. Aqui na panela eu já coloquei uma água para ferver. Vamos colocar o nosso frango. E também vou acrescentar meia colher de sopa de sal. Vou deixar aqui cozinhando e quando já estiver cozido nós vamos fazer um refogado. Agora que o nosso frango já cozinhou, vamos fazer o refogado. Aqui eu estou colocando mais ou menos uma colher de sopa de óleo. E vamos acrescentar a cebola e o alho. Já vou acrescentar aqui uma pitada de sal. A cebola eu gosto de deixar raladinha porque não é todo mundo que gosta de sentir a cebola. Então ralada praticamente não vai sentir, mas vai dar um tempero a mais para o frango. Já deu aqui uma refogadinha. E como nós cozinhamos o frango só com sal, eu vou colocar aqui ó, uma pitada de curry. Que é para deixar o nosso frango mais amarelinho. Agora mistura bem. Música Achei que precisaria de um pouco mais de curry ainda. Então eu coloco na panela, ó, mais um pouco. Aí eu gosto de deixar ele dando uma refogadinha antes de misturar com o frango. Então deixa eu refogar aqui um pouco. E agora é só misturar. Música Frango refogado. Eu fiz um refogadinho bem fácil, né? E que a maioria das pessoas vão gostar. Mas se você gosta de uma comidinha um pouco mais temperada, dá para fazer um refogado com tomate, cebola, coentro, cebolinha, tá bom? Mas assim ó, não tem erro. Essa receita é muito fácil de fazer. Vou colocar aqui o frango. Música Acrescento as azeitonas. Música O milho verde. Se você gostar também pode acrescentar ervilha. Música O pimentão, de preferência bem picado, bem pequenininho. Música A cenoura e a uva passa. Música Agora nós vamos misturar tudo. Música E olha que prato bonito. Bonito, minha gente. Já fica bem colorido. Eu coloquei aí a medida para vocês de uma xícara de maionese e meia xícara de creme de leite, certo? Só que agora é que a gente vai dar o ponto. Eu vou mostrar bem direitinho para vocês. Então vai acrescentando esses dois aos poucos até dar o ponto certo. Pode ser que você use tudo. Pode ser que use um pouco mais ou então um pouco menos. O creme de leite vai todo porque ele vai dar leveza. Então pode colocar meia xícara de creme de leite sim, mas a maionese vai dosando. Música Pronto. Foi realmente o suficiente, ó. E o ponto é você meio que amassar e ele ficando, sabe? Assim, mais compacto. E você vê que ele tá bem cremoso. Nem tá com exagero e nem tá seco demais, ó. Tá vendo? Fica realmente bem cremoso e você consegue moldar da forma que você quiser na forma. Alguns minutinhos já se passaram. Aqui em casa nós gostamos dele em temperatura ambiente. Mas tem muita gente que gosta de colocar na geladeira, né? De comer ele geladinho. Então, se você gosta na geladeira, coloca. E na hora de servir é que você vai colocar a batata palha por cima. Tem muita gente que gosta de misturar tudo. E você até pode fazer isso, sendo que a batata ela fica um pouco mais murcha. Como eu vou servir agora, já vou começar, ó. A colocar a camada de batata palha por cima. Música Música Here comes the Christmas spirit again That Christmas spirit again E aí minha gente, vocês gostaram? Eu realmente espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham aproveitado E que melhor ainda, que façam em casa É uma receitinha realmente muito boa pra essa época Eu sei que todo mundo vai amar Lembrando que você pode tirar ou acrescentar alguma coisa que eu mostrei aqui Expliquei bem direitinho as quantidades É muito facinho de fazer E se você fizer essa receitinha agora no Natal, no final do ano Ou em qualquer outra época e quiser me mandar foto Vai lá no meu Instagram que é Arroba canal JoyceDani Vou deixar bem escritinho aqui pra vocês Aproveita, vai lá, já me segue também E manda a foto do seu prato, tá bom? Eu quero muito trazer a receitinha de arroz de forno pro Natal Rápida, gostosa e fácil também Então se vocês quiserem, comenta bastante aqui Tá bom? Que eu vou tentar gravar pra vocês Não importa se o snow está caindo Ou o vento e o reino está caindo Vai sempre ser Christmas No meu coração But this year I wanna hang out with my friends and family Making angels in the sand you with me Doesn't matter, it is Christmas in my heart And I can promise Santa's coming to visit No he wouldn't miss it